Então tem que voltar Lembra, é isso, chegou no lugar certo Não, tenta, tenta, entra na sala de novo Pelo amor de Deus Fala galera, aqui é o Moço Mike Junto com o Peck em mais um vídeo Fala galera, aqui é o Peck E dessa vez a gente vai estar jogando um mapa bem interessante Só o Mike, que é um mapa do Five Nights at Freddy's no Minecraft Eu sei que isso é uma coisa que todo mundo sabe Que todo mundo já viu, mas dessa vez Você vai estar jogando um mapa de terror do Five Nights at Freddy's Que é baseado no jogo, ou seja, tem jump scares Os animatronics correm atrás de você Você tem o sistema de câmeras e também os horários e os dias Sim galera, é extremamente fiel o jogo Como se fosse um minigame bem parecido com o jogo Que você pode ver o Spring Trap, você vê o modelo dele É bem real com o do jogo E tudo isso sem nenhum mod Mas antes eu vou mostrar aqui pra vocês o trailer Que o galera conseguiu recriar dentro do Minecraft Utilizando algum sistema de câmeras Que vocês vão achar bem legal Vamos ver então O trailer aqui galera recriando O Five Nights at Freddy's 3 É o trailer do Five Nights at Freddy's 3 É o melhor trailer pra mim Vai dar na parede assim devagarzinho E ele tá falando uma coisa, não vai falar uma coisa? Olha lá, ele irá voltar Caraca, é igualzinho galera Né? Olha só Ai caramba Da hora hein isso aí, legal hein Já tô com medo, já tô com medo E esse jogo galera é realmente como se fosse um jogo Colocado dentro do Minecraft Tem sons diferenciados Você tem sistema de câmeras, você pode olhar e tudo mais Os animatronics eles dão jump scares Com sons diferentes, sons de grito Então realmente é uma coisa de terror mesmo Vai ficar legal esse vídeo Vai ficar legal mesmo hein Nós temos lugar pra ele Pô, eu igualzinho Quero ver o jump scare Quero ver o jump scare Olha aí galera Que bizarro Que bizarro Nossa Five Nights at Freddy's 3 3 5 noites no Fredão Não, 5 noites no Fredão 3 Ai caramba Eita Deu um maior pulão Fih Cominsum Já chegou Já chegou Já chegou Cominsum não Já tá aqui Eu tô no mapa Galera vamos começar aqui A gente pode selecionar a noite Enfim Não quero selecionar a noite não Aqui tem o free on Você pode andar pelo mapa Enfim Eu vou começar a selecionar a noite aqui Noite 2 Porque a noite 1 não acontece nada Tá trancado Vamos na noite 2 Vamos na noite 2 Tá trancado Ah tá trancado Então a gente vai ter que jogar pela noite 1 Realmente a noite 1 eu acho que não vai acontecer muita coisa não Mas olha que legal Mike Quando você quiser mudar de câmera Você aperta a T E seleciona a câmera Igual você fez pra selecionar a noite Sabia Olha o telefone Dá pra atender Hang up Entendi Olha que legal Olha que da hora O negócio mexe ali Olha só o ventilador O cestinho de lixo Estou carregando Se eu posso andar Não posso andar Por enquanto Aqui eu tenho um negócio de sete aqui Eu posso apertar Eita pego Que que é isso Ah é ventilação Que da hora galera Então Mike Que nem eu falei Que nem o 5 noites 3 Você tem que desligar Reiniciar o sistema de ventilação De câmera Se eles forem desligados Pelo Springtrap Springtrap Porque não sei se vocês lembram galera Mas no 5 noites 3 Existe apenas um animatronic O Springtrap E depois tem outros animatronics Mas esses animatronics São ilusões do segurança Entendeu? Sim, sim, sim Ó, dá pra cancelar aqui Tá realmente difícil cancelar Tem que pegar o item Aí, boa Agora tem esse botão aqui Que é o que é as câmeras Olha que da hora galera Tá meio empolgado aqui Mas enfim Vamos aqui na câmera 2 Mike, você tá vendo que tem um cara ali? Você tá vendo que tem um cara ali? Cadê o cara ali? Não vi não Tem um bicho lá Tinha um bicho lá na câmera que você foi Deixa eu tentar aqui de novo Estranho que fica meio pulando assim Estranho Enfim, dá pra fazer barulho galera Dá pra fazer Chamar o bicho Enfim, vamos passar aqui as câmeras Câmera 8 Câmera 7 É de que, Peck? É, tem uma cabeça chica Fica pulando Mas não é tão ruim, né? Não acho que ele vai atrapalhar Não Também não é da perfeita Eu acho legal isso Porque o Minecraft não foi feito pra isso E funciona muito bem Três da manhã, pô Vamos voltar assim aqui Tem câmera 2 O que seria câmera 2? Esse aqui é o novo da câmera Vamos sair, galera Não tem perigo Vamos voltar, vamos voltar Boa Boa, voltamos Mike, toma cuidado O Minecraft 1 O Springtweb normalmente não costuma atacar Mas enfim A gente tem que tomar cuidado Porque o sistema de ventilação Essas coisas pode desligar, né? Tá tudo ligado, né? Não tem nada aqui não E eu vou soltar um som, galera Na câmera Já é 4 da manhã Só pra não dar nada de ruim Puta, pego Dá um risco em mim Ó, vou soltar um som na câmera 10 Pra atrair ele, né? Se não me engano tem esse negócio Você pode atrair ele, né? Vamos atrair esse som Nessa câmera aqui Boa Boa Será que vai aparecer, Mike? Imagina se o Springtweb aparece, galera Tem que tomar cuidado com os jumpsquere, hein, moço Sinceramente, hein? Não tem medo Eu sei, eu sei Eu tô ligado Tô com a hora de dentro Deixa eu tirar a sua, galera Ah, pego que tem um negócio ali Que negócio ali, moço? Tá vendo aqui o treino, não? Não, muito bem Ali, ó Será que alguma coisa realmente expulsa o inter... Eu não sei Mike Faltou uma hora Uma hora, uma hora Pro dia 1 O dia 1 ninguém te mata, galera O dia 1 é um teste pra gente ver como funciona O dia 12 que o bicho pega Eu só tô olhando O dia 12 não realmente vê esse mapa em ação Eu só tô olhando aqui Sai daqui que é a turma do mal Uma hora, 5.59 Meu Deus, por que tá dando a vista Seis horas Seis horas, ó Passou, ó Tem até aquela musiquinha Que é sininho E abriu o negócio O restaurante Nossa, filho Na verdade não abriu, né Seu expedite acabou Diferente, eu acho Acaba e abre, não é não? Eu não sei Eu acho que sim, né Enfim, a gente vai pra noite 2 agora Não vai não? Não, peraí Eita Que que é isso? Ah, é o bone Eita A chica Mike, isso é tipo um minigame Que tem entre as partidas, lembra? Não sei mesmo, Mac Aí ouviu um barulho Eu tô enxergando nada, filho Galera, lembra que cada minigame Cada dia que você passa No Five Nights at Freddy's Você tem um minigame Que você tem que jogar Aqueles minigames tipo 8 bits 6 bits Esse mapa aqui é incrível, velho Né, então Você vai ter que passar Esse minigame, Mike Se não me engano Você tem que chegar Esse minigame E seguir alguma animatronica Ou coisa assim, não é não? Não acho que é Mas não vi ninguém pra eu seguir não Que tá muito escuro, hein Ai, meu Deus Tem aqui o negócio do Foxy Caraca, Mike Toma cuidado, Mike Tá muito escuro, não tá não? Tá muito escuro Eu tô enxergando nada Eu tô enxergando só o que tá na sua frente Tô vendo barulho Que isso é um bolo, hein Será que o Holodun Tá aqui do lado? Eu sei, hein Galera, vamos seguir pra cá Tá muito escuro, fi Seguir pra cá Meu Deus, eu tô enxergando Pega, eu tô confuso Nossa, você gira a câmera do nada Agora não sei se tá indo pra trás e pra frente Relaxa, relaxa Eu tenho um senso de direção bom Não tem, galera Mike V falando que tem Não tem Juro por quê? Tem, eu tenho Eu tenho Aqui, galera Se eu for pra cá Eu vou chegar à saída Meu Deus Só que você vai comprar Tá muito escuro Tá no máximo, galera Acho que o mapa é feito pra ser escuro Essa cena, Mike De propósito Eu vou pulando aqui Mike, você tá repetindo o corredor, moço Fih, relaxa Tô não Tem vários caminhos aqui Você tá andando em círculos Tem vários caminhos aqui, fi Aí o Mike tá andando em círculos Eu tô andando em círculos mesmo, hein, galera Que senso de direção bom, hein Que senso de direção bom Vai que eu tava indo caminhar também Você não sabe Aqui, ó Agora não dei círculo, hein, fi É vários caminhos iguais, pai Mas qual é o caminho certo? Esse aqui tá me dando nervoso Vontar de tirar o... Dar um comando aqui Erro 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 Lembra que você tenta subir a sala Não consegue, nenhum bicho te mata Então tem que voltar Lembra, aí você chegou no lugar certo Não, tenta, tenta Entra na sala de novo Algum bicho Ai, ai Pelo amor de Deus Caraca, mano Eu falei, eu falei o futuro E tu levei um susto Caraca, véi Tô na noite e dois É que o Corpo Gai te mata Mas achei legal ele ter recriado Até os minigames O ruim é que é muito escuro É muito escuro, cara Precisa sair com o escuro Assim, não Ó o telefone Noite e dois, galera Cês tão vendo, hein Igualzinho o jogo Igualzinho mesmo Ó aqui tá Agora é pra onde por lá, hein Pô, bom isso Ouvi barulho no duto Ouvi barulho no duto, véi Tô pego Camerão ruim que não consigo Chegar essas câmeras aqui Câmera 2 Câmera 3 Câmera 4 Câmera 5 Cuidado com o spring É strap E tenta um negócio Que eu joguei fora De até agora Câmera 10 Onde que eu vi A câmera do duto mesmo Esqueci São ali, ó Cê viu que você pode clicar ali Lá nas primeiras câmeras Ali, ó Aí, ó Caramba Eu assustei Caramba Caramba, galera Ô, galera Pô, eu juro que eu assustei E dá pra voltar aqui na noite Mas enfim A gente já viu aqui Que é legal, hein Vamos ver como que é o mapa aqui Vamos colocar o modo free run Que a gente pode andar livremente É Olha só, pê Que legal, hein Ter aqui o equipador Ah, cê tava vendo uma coisa Que não era nada, hein Cê tava vendo tipo O manequim de um bicho Ah, cê vai com esse manequim de um bicho Olha aqui, galera O comando Nossa, tem muito Comando de bloco Caramba Ô, eu achei interessantíssimo Esse mapa, hein, galera Sinceramente, hein O FPS tá dando até o que Porque esse mapa não é feito Muito bem pra andar, galera Não é mais pra você ficar parado Bem legal, olha só, galera Mike, eu acho que deveria jogar mais uma noite Você morreu muito cedo naquela noite Vai mais uma vez na noite 2 Depois de dar uma olhada no mapa Vou tentar dar a noite 2 aqui, galera Não tem nada de interessante aqui nessa parte Enfim, vamos tentar voltar aqui, galera Pra gente ir mais uma noite Vamos lá E o jumpscare assusta mesmo Eu achei legal Me assusta É maior gritão, velho É pra cá Como que eu vou tirar, hein Tem que só pisar aqui Só pisar Acho que precisa se matar, moço É o jeito Vamos matar aqui Abarra aqui Ah, não Tem um botão de clique Boa, boa, boa Agora foi Pula aqui pra começar Vamos pular, galera Eita, pega E dá uma vida aqui Que vai ter barulhos altos Jumpscares Vamos começar aqui A noite 2 A noite 2 já tá aberta Noite 2 Pô, legal, hein Vamos lá E tem o modo Nightmare E o modo extra, galera De duas vezes Interessante, hein É tipo um mapa completo Né, o modo legal Então, olha a câmera Vamos apertar aqui Legal, aqui mostra Pelo jumpscare que ele te deu Pelo lado, Mike Ele veio pelo som de ventilação Você tava certo Quando você falou Que você ouviu um barulho Aqui, ó Tá cinza Eu não consegui enxergar Esse negócio aqui na hora Eu vou produzindo um som aqui Opa Mandando ventilação Tá dando ventilação Vou convir de novo Tá aqui Agora era pra gente trancar A gente vem cá Lock currentment Cliquei Tem que clicar ou jogar, será? É que eu vou jogar, hein Tô clicando, tá dando certo Joguei Aí, boa Boa Ceiling Então, ele vai fechar Aqui o sistema E acho que Aí, beleza Boa Legal, hein Vamos voltar aqui agora Legal, agora isso vai evitar, galera Que o Spoon Trap chegue Mike, algum sistema tá offline? Deixa eu ver aqui Apertar aqui o botão Não, não sei Eu tô offline ainda não Vamos cancelar aqui, galera E agora Eu nunca fui bom no Farnet No 4 eu sou bom Mas no 3 eu não sombrei um pouco, hein, galera Na verdade É, o 4 se é bom Eu achava que o 3 a gente era melhor Porque o 3 a gente fosse fazer Não, no 4 eu só bala Bom, Mike Uma da manhã É, galera É, galera Tá aqui de novo Tá dando erro lá Tá dando erro Ai, Mike O sistema de câmeras tá offline, Mike Dá lock na sala Dá lock na sala É o final do dia Mas sobe o trem Boa Vamos cancelar aqui, galera Eu tô consertando Mas ela já tá trancada, Mike Então ele não vai passar lá, eu acho Tá trancada Ela não deixou cancelar de novo, hein Ok, mas é que tá Será que ele tá no outro É porque o sistema de duto pra mim É bem parecido, entendeu Né, pra mim também Mas é que, ó Tentei trancar Ele não abre a opção, ó Tá vendo Ah, porque eu acho que você já tá A lock na sala Cama, 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 ó Eita, pega Foi embora Eita, rapaz do céu Cama 2 Cama 3 Cama 4 Cama 5 Bom, agora não tá pulando, hein Felicidade, hein Cama 6 Não tá aqui Cama 7 Cama 8 Cama 1 Tá ali, tá ali Eu vou trair pra câmera 10 Vou soltar um noise aqui, galera O barulho Mike, a 10 não é Ah, ele tá aqui A câmera ele tá aqui Peraí Peraí, Mike Ele tá na sua frente Moço, ele vai te dar onde eu quero Eu acho Ele tem uma porta No meu Não tem porta, não Eu vou trair ele pra cá, ó Pro videogame Cama 5 Vou trair ele pra cá Moço, eu acho que quando você sai daí Você vai morrer Vou não Eu conheço, hein Conheço o jogo Ah, é o viduto O viduto Não tem nada aqui O viduto O viduto Ah, tem que clicar aqui, galera Pra iniciar o negócio Ai, meu Que tensão Cama 1 Cama 2 Cama 3 Cama 4 Cama 5 Peraí, que tá dando barulho do ventilação Onde ele tá, Mike, onde ele tá Onde ele tá Ai, meu amigo Ai, meu amigo Conserta Conserta Isso dá a câmera, hein Ai Vai, 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 vai Câmera, assista, meu Error Conserta, conserta, fi Recupera a câmera Sistema de câmera São 3 da manhã Eu tô suando Eu tô nervoso, hein Isso aqui é bem legal O jogo, fi Tipo, não muda nada Assim, isso é uma prova É mal bem feio É, em questão de, 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 tipo Ai, tá ali, tá ali Tranca Tranca na cara dele Taca na cara dele Aqui, ó, fio Só sem inocação, ó Lock it Vamos no lockar aqui Peraí, unsealing? Mike, Mike, o que que você fez? O que que você fez? Não, 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 não Você pode fechar uma coisa Entendeu de cada vez Agora que eu entendi Lembra? Você pode fechar só um sistema de dutos Esse aqui é 14 Esse aqui é 11 Esse é 11 Ufa, ainda bem Foi embora, foi embora a fera A fera foi embora Ah, é a sua fera aí, meu É a sua fera aí Tá aqui, ó Tá aqui, ó Entra aí, pega Começou uma mosca diferente É porque já são 4 da manhã Talvez 4 da manhã Com troca de mosca Sei lá Vou fazer um barulho aqui, galera Entrou no duto de novo Ô, pelo amor de Deus Que amor pelo duto, hein Sumiu no duto Rapaz, esse bicho Tá querendo me pegar uma pegadinha Agora, sabe que ele é o Que é o cara lá do seu Santos O, ai, meu, que é o nome dele O Holanda, olha lá E o Holanda Sei Ai, Mike Câmera Zé Câmera Zé Câmera Zé Volta, volta, volta 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 René sistema de câmera, Mike René sistema de câmera Ai, galera Tem que passar essa noite aqui Vai, são quatro da manhã Dute novo Dute novo Dute novo Dute novo Existe Vamos sair aqui agora Aperta aqui de novo Ai, meu Deus Se ouviu na Na Repressão Tô ouvindo o duto, fi Tá aqui, ó Mas é 11 É 11, não tá? Isso aqui não sei se é 11 É 11, é 11 É 11, é 11 É 11, é trancada Não, ainda bem, obrigado, hein Nossa, mas são cinco da manhã Eu acho que você vai conseguir ganhar, hein Sinceramente Ele tá no meio do... Ó, vamos ficar olhando pra ele Vamos lá olhar pra ele Cinco da manhã Não tem como você perder, hein Ou eu acho que essa é sua, hein, moço Eu acho que essa... Eita, piga Bem que você sabe que esse piso Pode correr na última hora E chegar aqui, né Por favor, hein Eu acho que não pode, hein Não deve, hein Não tem... Ai A câmera Ai Ai, cinco da manhã, por favor Não tá ninguém aqui, não Conserta a câmera Ai, meu Deus Conserta a câmera Como que ele faz esse negócio? Mas você olha pro bloco Consegue mirar o lugar certinho Ô, meu, muito confuso, hein É, muito confuso mesmo, hein Mike Será que deu? Ouvi o barulho do luto Ouvi o barulho do luto Nunca é tarde, galera Nunca é tarde Nossa, cinco da manhã, galera Cadê o seis da manhã? Ah, câmera hoje não Ganhamos, galera Ganhamos, galera Galera Muito fera esse mapa, velho Caramba Muito legal, né Ó a bandeira do Brasil aí Verde e amarelo Agora vai pro minigame, não vai? Acho que vai Você viu que quando o minigame carrega Daí essas telinhas não zoadas Até isso ele coloca Né? Não, esse minigame não chego nada Então, esse minigame que você tem que fazer Mike, se eu não me engano É igual o que você fez lá Que deu erro, entendeu? Porque cada vez ele pega o animatronic, entendeu? Tipo, você aperta F5 Ah, então é só ir pra cá, ó Não, aqui é a bala Aperta F5 pra ver se você tá com, tipo Aí, ó Viu? Você virou um animatronic Oi, mãe, mãe, você é esperto, hein Entendeu? Eu acho que no começo Eu tinha sido o Freddy Peraí, eu vou ficar no F5 agora pra esse time Ai, nossa, que medo, velho Peraí, eu sou... Eu chudei, eu consegui me sussar dessa vez não, hein, velho É, não conseguiu Porque você também sabia o que ia acontecer, né? Enfim, a gente agora vai pra noite 3, galera Vamos aí até a gente morrer E desde a gente encerra o vídeo Porque eu acho que a gente já mostrou bastante E o mapa bem legal, galera Eu acho que eles devem baixar e jogar aí Por conta própria Você acha que a gente deve até morrer? Eu acho que não, hein, galera Pega esse planeta porque ele não tá jogando, hein Vagabundo Ô, pra mim é mais fácil mesmo Ô, vou encerrar aqui agora Vamos ver, vamos ver Por que que tá, Mike? Noite 3, galera Tem uma coisa que não aconteceria Noite do 8, sabe o quê? Alucinações Só quem não lembra Não faz mais as Fires 3 A partir da noite 3, se eu não me engano Entra em minigame Minigame Que da hora Que da hora, galera Minigame igualzinho Ai, caramba Tem que entregar os bolinhos pras crianças Não tem? Tem, mas sai que tem Que legal Pegar a criança aqui chorando Peguei aqui Não peguei não Vem cá, criança Eita, pega Deixa ali, deixa ali, galera Ninguém viu, ninguém viu, galera É o nosso segredo Deu fatato, né? Aqui é a cabeça dela Sua chica aqui Pô, muito legal isso Tipo Eu fiquei surpreso agora, hein Pra caramba, hein Eu também Muito fera, galera Eu não esperava que ele tivesse feito tudo isso Pô, vamos sair agora Eita, vai sair mais não? Trancar eu aqui pra cima Ah não, resetou, galera Que raiva, hein Ele reseta, né Mas ele reseta no próprio minigame mesmo Se for pra pensar É, ele reseta mesmo Pô, muito da hora, hein, galera Mas eu acho que a gente pode ficar com o vídeo por aqui, hein, galera Se quiserem conhecer mais esse mapa Vocês podem fazer download dele na descrição do vídeo E jogarem aí Muito legal, sinceramente De todos os projetos que eu já vi Tipo, de Five Nights at Freddy's no Minecraft Que são vários Isso que é muito legal, né Isso foi o mais interessante que eu já vi até agora Porque além de fazer as noites Com os animatores dando, tipo Jumpscare, que já é uma coisa difícil Ele foi além Ele fez os minigames secretos Que você pode ativar Porque eu tô aqui em lugares aleatórios E além disso Ele fez aqueles minigames malucos Que aconteciam de noite pra noite Pô, isso é bem legal Ele praticamente recriou todo o jogo, galera No Minecraft Isso é muito fera Mas enfim, mostram o pitão na larva Que eu quero encerrar o vídeo Mas é isso, galera Se você gostou desse vídeo Bala o like Se inscreve no canal E se você quiser baixar esse mapa E jogar Vai estar aqui na descrição O link Lá na página do criador Você baixa lá e joga Enfim, galera Até mais Falou Boa